Fala aí, meus consagrados! Hoje começa o primeiro episódio do podcast do Xanão, que não tem nome ainda, né? Eu espero que vocês me ajudem aí nessa questão de achar um nome pra esse podcast. Esse podcast, ele é, entre aspas, raiz, porque eu não vou entrevistar ninguém. É somente eu aqui conversando com vocês, esse monólogo lindo. Eu conversando, falando sobre carros, principalmente notícias, principalmente as notícias da última semana. Talvez algum assunto mais polêmico, né? Pode ser. Talvez eu traga algum convidado para também comentar sobre carros, sobre notícias. Nada nesse formato de entrevistas, mas quem sabe, né? O futuro a Deus pertence. Mas, por enquanto, seremos nesse estilo aqui, só Xanão e você. Você e eu, eu e você. Delícia! Estou disponibilizando ele no máximo de plataformas possíveis pra você escutá-lo enquanto dirige pro trampo, enquanto faz uma comida, enquanto lava uma louça. Eu serei o seu companheiro. Principalmente naquela hora difícil de lançar o Brown Submarine, né? Lançar o Submarino Marronzinho, que não implode. Ele implode o outro lugar, né? Credo. Vamos lá, vamos começar, meus consagrados? Vamos lá? Primeira notícia. Pra quem tá assistindo o vídeo, vão ter imagens aparecendo, tá? Essa notícia é de hoje, dia 28 de junho, né? Hoje, 28, que eu tô gravando esse podcast. É o B.I.G. Dolphin, lançamento do B.I.G. Dolphin. Ou B.I.G. Dolphin. É um carro elétrico lançado pela B.I.G. B.I.G. é B-Y-D, que significa Build Your Dreams. E Dolphin é golfinho. No Brasil, inclusive, we have a Pink Dolphin. Um golfinho rosa que adora esposas, adora mulheres casadas. Tomem cuidado. O B.I.G. Dolphin chega nas lojas por R$149.800. É um valor bacana pra um carro elétrico. Sejamos sinceros, né? Versão única, né? Versão única. Potência. 95 cavalinhos de potência e 18,3 kgfm de torque. O 0 a 100 é feito em 10,8 segundos. Pacote bacana, né? Pacote bacana na relação de potência. As baterias são laminares. Não sabia dessa tecnologia. Parece que é exclusiva da B.I.G. Baterias laminares de 44,9 kWh. Que podem ser recarregadas de 30% a 80% em somente 25 minutos. Claro, no carregador rápido. O problema é achar um carregador rápido, né? Aqui no Brasil. Aqui em Goiânia não tem. É só os wallbox convencionais. Nesses wallbox convencionais, ele carrega cerca... Demora cerca de 7 horas pra carregar. A autonomia projetada, a autonomia segundo o Inmetro, 291 km, segundo o Inmetro. Então, assim, a autonomia alta, né? A autonomia maior que de um BMW i3, por exemplo. Que o i3 2022. Bacana. Por dentro, ele tem aquela televisão, 50 polegadas, com Alexa. Borda fina, como todo carro elétrico, né? É só a tela mesmo. Parece casa de solteiro. Só tem a televisão gigante lá pra assistir aquele... Pra assistir, né? O match... Opa! Então, tem uns equipamentos bacaninhas, né? Muitas telas. Tem um ar digital. Legalzinho por dentro. O preço tá muito bom, né, cara? O preço tá bacana. Os chineses, ó, os chineses estão investindo forte. Eles estão investindo forte e no lugar certo. Que é o quê? Carros elétricos, carros híbridos, carros de alto valor agregado. E principalmente nos carros elétricos. Porque as pessoas... Tem até um estudo aí recente, eu não sei de qual foi o instituto, que eles viram que as pessoas atribuem o carro elétrico, atribuem status ao carro elétrico no Brasil. Então, comprar um carro elétrico no Brasil é sinal que você tem grana, tem money. Portanto, o chinês pensou assim, pô, então eu tenho uma tecnologia bacana de carro elétrico, eu tenho uma tecnologia bacana de carros híbridos. Vamos trazer eles, então, com muita tecnologia, porque o povo vai pagar. Se é híbrido, se é elétrico, eles vão pagar, porque eles atribuem esse significado de luxo, atribuem riqueza vendo um carro elétrico, né? Viu que o carro elétrico, bicho, você já é um cara bem-sucedido. Olha, outra manchete aqui, eu tô olhando no momento a quatro rodas. Fiat deixa de vender carros na cor cinza, mas só em alguns lugares, né? Porque no Brasil aquela cor cinza asfalto tá dominando. É a cor cinza asfalto e o cinza Honda. O cinza Honda é esse cinza mais fechadinho, né? E o cinza asfalto é esse cinza claro. É o cinza Nivus, o cinza Volkswagen Nivus. Parece aqui, meus consagrados, que a ideia é mais na Europa, né? Eu acho que faz sentido no caso da Fiat, porque a Fiat, ela tá se tornando uma marca de carros mais autênticos, de menor número de vendas, entende? Ela tá indo pra um lado de menos volume, mais autenticidade, carros mais exóticos, carros diferentes. Pode ser interessante também. Mas parece que não é no Brasil, né? No Brasil, a cor cinza vai continuar bem forte, porque o povo gosta de cor cinza, né? Olha os rondas aí, todos cinzas. Novas imagens do Peugeot 208 2024. É, tá chegando a reutilização do Peugeoseira 208, que vai ser lançada nesse ano, né? De 23, com o Peugeot 208 saindo no modelo 24, com a frente trocada. Essa é a frente, já saiu, cara, já vazaram essas imagens, tá? Eu achei, assim, um pouco poluída essa frente, um pouco poluída, muito escurecida. Não gostei tanto, né? O problema é que o Peugeot 208 já nasceu bem bonitinho, né? Quando você lança um carro com um desenho bem resolvido, é difícil você fazer uma reestilização, dar o tapinha no visual e esse tapinha ficar bom. Quando a marca é feliz na hora de desenhar um carro, ela tem que, no máximo, tentar não estragá-lo no facelift, na reestilização de meio de vida. Por exemplo, o BMW Série 3, né? O Série 3 recebeu uma reestilização agora recente e, olha, pelo menos não estragaram. Pelo menos não estragaram ele. Mas, assim, é difícil, né? Porque eu acho o 320 mais bonito antes da reestilização, né? Essa atual geração do Série 3, da BMW. Eu acho ele muito mais bonito sem reestilização. O problema é que todas as marcas, elas têm que fazer uma reestilização de meio de vida. E aí, cara, o máximo que a empresa tem que pensar é o seguinte, não vou fazer cagada, não vou fazer cagada, não vou fazer cagada e não fazer cagada. O do Peugeot 208, olha assim, quase, quase, quase fizeram cagadinha, na minha opinião. É porque, assim, os franceses, né? Sinceramente, os franceses são sensacionais no quesito design de carros. Eles têm uma... Os franceses, eles possuem uma consciência estética muito boa, né? Eles são aesthetics, como fala o Rodrigo Goais. Eles sabem fazer carros aesthetics. Então, eles têm estilo, pô. É francês, francês têm estilo. Só olha o jeito que o francês conversa. Pô, eles caras têm estilo até para conversar, viu? Até o pãozinho deles é bonito. Até o pão. Mas, enfim, olha, outra notícia aqui. Dos 10 carros usados mais vendidos no Brasil, 6 já saíram de linha. Normal, né, pô? Normal. Olha, a idade... Vou ler aqui, novamente, lendo um trecho da matéria da 4 Rodas. Vocês podem entrar no site da 4 Rodas. Inclusive, eu gosto muito. Eu até assino. Eu sou assinante do site da 4 Rodas. Assim como eu sou assinante também do Flat Out, aqui do Brasil. Quase eu falei Goiânia, né? Nada a ver. Ah, daqui a pouco eu estou ali, eu abro a porta, eu vejo lá o Juliano Barata passando aqui na minha porta. Ele é goianiense, o Juliano Barata. Ele vai lá na feira do Cerrado. Ele vai levar o Alfa Romeo dele lá no... Lá no feirão de carros aqui. Lá no feirão do Cerrado Rada, o Alfa dele. Mas, enfim. Ó, agora eu estou lendo a matéria. A idade média da frota de veículos no Brasil segue envelhecendo ano após ano. Em 2022, chegou a 10 anos e 7 meses. A maior desde 1995, segundo o Sindipeças. Cerca de 4,7 milhões de veículos circulantes têm mais de 20 anos de uso no Brasil. Número recorde. Assim como outros 18,4 milhões com 11 a 20 anos de idade. Isso é reflexo do que aconteceu, gente. Do Corolão Vírus, do Corolão Virtus 2019. Os carros encareceram, né? Tudo encareceu. O que você faz? Você não compra carro, né? Você não compra carro porque está tudo caro. O outro carro que você vai comprar também está muito caro. E foi um momento de muita incerteza. Para que eu vou pegar uma parcela? Eu vou trocar de carro, gastar dinheiro, sendo que eu não sei o que vai acontecer daqui a duas semanas. Eu não sei o que vai acontecer com o meu emprego. Os preços estão subindo. Então, o mercado estagnou mesmo. Vamos lá? Olha, segundo a Fena Bravi, no topo do ranking tem o Gol de sempre, Palio e Fiat Uno. A lista segue com Fiat Strada nessa ordem, tá? Vou colocar a ordem para vocês. Primeira colocação ali, Volkswagen Gol sempre. Toda vez que eu vejo lista, o ranking de carros usados mais vendidos, tem um Golzão na primeira colocação. Em segundo lugar vem o Fiat Palio, comum também. Terceira colocação, o Fiat Uno, o não da massa também. Um terceiro bem comum nessas listas, nesses rankings de venda de carros usados. Em quarto vem o Fiat Strada também, bem comum. Chevrolet Onix. Após isso vem o Chevrolet Celta. E seguindo ele, o Toyota Corolla, vovorola. Olha, tem o Fox na oitava colocação e o K na nona colocação. Bacana, né? E o HB20 fecha a lista em décimo lugar. Bacana, cara. Esses carros geralmente estão nesse topo aí, esses carros aqui, por anos e anos, tá? Passa ano, passa 2022, 2023, ano que vem, 2024. E aí, vai lá, pega ano que vem, 2024. Pega aí a lista, o ranking de vendas de carros usados do mês de fevereiro de 2024. Você vai ver que essa lista vai estar praticamente inalterada. Vai ter Gol, Palio, Uno nas primeiras colocações. Strada, Onix, Celta, Corolla, Fox, HB20. Vai ter esses carros? Sempre tem. Só pra curiosidade, o Gol vendeu 53.517 unidades. 53.517 mil unidades de Gol. Esse número foi quase seis vezes maior que o número de Fiat Stradas vendidas, tá? Ou seja, o Gol usado vendeu no mercado de usados, o carro mais vendido, que foi o Gol, vendeu quase seis, quase seis vezes mais que o carro zero quilômetro mais vendido do Brasil. Pra vocês verem que o mercado de carros usados é muito grande. E tem um telefone tocando ali, pelo amor de Deus. Em testes, Hyundai Creta Elétrico já tem data para ser lançado. Ó, legal, cara. Creta Elétrico. Tá falando aqui que vai ter uma autonomia de aproximadamente 400 quilômetros de autonomia, né? E será que vai ter produção no Brasil? Nada, 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 nada certo, tá? Nada confirmado que ele vai ter fabricação no Brasil. O problema é que é o seguinte. Vocês sabem da treta, né? Que tem entre Hyundai e Kaoa. Bom, se a Hyundai, Hyundai, a Hyundai Brasil quiser vender, quiser vender um carro no Brasil, ela precisa fabricar esse carro. Então, se a Hyundai Brasil quiser vender o Creta Elétrico no Brasil, ela vai precisar fabricar ele na fábrica deles lá em Piracicaba, São Paulo. Se ela não fabricar o Creta Elétrico em Piracicaba, aí quem pode importar, quem vai poder importar esse veículo vai ser a Hyundai Kaoa. Só ela pode importar carros da Hyundai. Então, assim, é esse embrólio da Kaoa versus Hyundai, que persiste aí, ainda persiste, né? Não sei o que está rolando, mas ele ainda persiste. Eu mudei o site, eu fui para o Notícias Automotivas. Também é um bom site para ver as notícias automotivas. Que nome bem feito, né? Poxa, o cara nem precisa pagar Google AdSense, né? Notícias Automotivas, já era. E bem antigo também. Eu lembro que lá em 2012, 2012, eu via Notícias Automotivas. Ou seja, 2011, 10, 11, acho que a partir de 11. Ou seja, 12 anos atrás. Mas eu acho que esse site, ele é de 2006. Ah, não, ele tem 18 anos de vida já. Bacana. Vamos lá, meus consagrados. Olha, os descontos acabaram. Então, é o pacote de ajuda do governo federal de 500 milhões de reais, né? Que foram usados como desconto para você comprar um carro zero quilômetro. Esse desconto, lembrando, esse desconto, ele é vinculado ao seu CPF, ao CPF do comprador. Bom, esse pacote de 500 milhões acabou. Então, assim, não tem mais a ajuda do governo. Porque a ajuda do governo, o desconto que vinha do governo, vinculado ao seu CPF para comprar um carro zero quilômetro, o dinheiro saía desses 500 milhões. Mas, esse dinheiro acabou. Ele acabou nessa segunda-feira, dia 26, né? No entanto, isso aí foi um empurrão. O governo deu um empurrão. E, agora, as marcas têm que fazer a parte delas, né? As fabricantes precisam fazer a sua parte. Que, no caso, concedeu um descontinho. Portanto, tem várias concessionárias aí dando desconto. Tem várias dando desconto. Mas, acabou rápido, né? Acabou bem rápido essa ajuda do governo. Acho que menos de um mês, né? Menos de um mês acabou essa ajuda do governo. Menos de um mês, acho que foi três semanas, cara. Foi muito rápido, né? O pessoal vazou para as concessionárias. Eu lembro que eu estava em Goiânia, num sábado em Goiânia, um sábado de feriadão prolongado. O feriado começou na quinta-feira. E, no sábado, eu estava dentro de uma concessionária Fiat em Goiânia. E ela estava lotada. A concessionária estava lotada. O pessoal atacou mesmo. Conheço muitas pessoas que compraram um carro zero. com essa ajuda do governo federal agora, nesse momento. No entanto, essa ajuda acabou. E cabe às fabricantes manterem alguns descontos, né? Tem fabricantes aí que estão... Tem concessionárias que estão aí mantendo alguns descontos. Mas, nada perto do que tinha antes, né? Vamos lá? Hilux. Hilux Kona 2024. Ela vai ter um sistema micro-híbrido de 48 volts. É o famoso motor... É o famoso carro micro-híbrido ou meio-híbrido. Eu gosto de falar micro-híbrido, né? A Hilux 2024, ela não vai ser a nova geração da Hilux. É mais uma reestilização. A Hilux vai passar... Essa geração da Hilux vai passar pela quinta reestilização, eu acho. Quinta? Uma, duas, três... Acho que pela quarta. Ela foi lançada em 2016, né? Acho que foi 2016 ou 2015 como modelo 16. Mas, enfim. Acho que foi lançada em 2016. E aí já são quatro, sete, sete anos de mercado. Acho que foram quatro reestilizações. Que ela passou por... Acho que ela já passou por quatro reestilizações. Mas, enfim. A Toyota confirmou que a Hilux 2024 vai ter um sistema micro-híbrido de 48 volts. Mais conhecido como M-Heavy. O M-Heavy ou Mild Heavy. Mild híbrido. Meio-híbrido. Que promete 10% de redução de consumo do óleo diesel. Sim, vai ser um carro diesel micro-híbrido. Ou meio-híbrido. Híbrido leve também. Eu acho que híbrido leve é um nome legal, né? O híbrido leve. Por exemplo. Qual outro carro, Xenão? Que é híbrido leve no Brasil hoje? Kia Stonic. Kia Stonic é um híbrido leve. A versão híbrida do Tiago 5. Do Tiago 5 da Chery também é um híbrido leve. Mas o nome correto mesmo, gente, é Mild Hybrid. Mild. Mild Hybrid. Ele aí. Enfim. Esse motorzinho, esse Mild Hybrid, vem sempre com uma bateria de lítio. Pode ser qualquer outro material. Mas vem com uma bateria de 48 volts. Que integra o motor. Também integra e fica no lugar do gerador. E esse motor elétrico, com essa bateria de 48 volts, ele ajuda um pouquinho na saída. Naquela saída, naquela arrancada do carro. E também ajuda na redução de consumo do veículo. Então, o carro, ele ganha um pouquinho mais de potência e fica um pouco mais econômico. Cerca de 10%. Bem legal esse lançamento. Aqui não fala nada se vai chegar no Brasil. Eu acho bem difícil, viu? Bem difícil. Ela deve chegar já no mercado da Austrália. Lá no mercado da Austrália. A Hilux é bem forte. Lá no mercado da Oceania. Tailândia, Austrália, Nova Zelândia. Lá tem muita Hilux. Tem muita, muita Hilux. Principalmente na Tailândia, bicho. Tailândia tem muita Toyota. No Brasil, eu acho muito difícil chegar. Porque o consumidor de caminhonete ainda é conservador. Ainda é conservador. E eu não vejo chegando tão rápido, né? Tem o Ford Maverick. Tem o Ford Maverick que é híbrido, que a Ford lançou. Mas ninguém liga para o Ford Maverick. Ninguém liga. Essa é a realidade. Ford Maverick vende o quê? 100 unidades por mês? Ford Maverick ninguém liga. Para quem que a gente liga? A gente liga para as caminhonetes que têm volume. Quais são as caminhonetes que têm volume? Ranger, Hilux, S10, a nova RAM, Rampage. Se a Rampage não vender, vai ser um fracasso. Porque a Rampage, ela tem volume. Ela tem volume. Fiat Toro também tem muito volume. Qual outra que tem muito volume? Amarok? Não, Amarok. É, Amarok tinha um volume legal. Mas aí, aí você pega Nissan Frontier. Também ninguém liga para a Nissan Frontier. Não estou falando que é ruim, tá? Não estou falando que esses carros são ruins. Mas ninguém liga para eles. Mas ninguém liga para eles, porque eles não têm volume. Não adianta nada você trazer um carro sensacional, um carro fodástico. Todo mundo elogia se não tem volume. Se quando você vai na concessionária para poder ver esse veículo, ele nem está no pátio para você olhar. Aí você vai fazer o pedido, é seis meses para chegar, sabe? Aquilo que eu já falei para vocês. Para vender carro, tem que ter carro na rua. Não se vende carro sem ter carro na rua. É por isso que Compass vende tanto. Renegade. Se você olhou para o lado, eu estou aqui no meu banheiro, tem um Renegade dentro do meu banheiro. Está entendendo? Eu saio na porta da minha casa, tem um Renegade. No elevador tem um Renegade. Eu vou tirar cocô. Eu vou tirar o cocô da caixa de areia dos meus gatos. Tem um Renegade lá dentro. Tem um Compass lá, atolado. Ah, é complicado. Nova Chevrolet Montana RS é confirmada pela Chevrolet e chega em julho. Que legal, o Chevrolet Montana para homenagear Rio Grande do Sul. Nossa, que nada a ver, né? RS é a versão esportiva, gente. RS é a versão esportiva, risadinha. RS é a sigla esportiva também utilizada pela Chevrolet e também utilizada pela Renault, Renault Sport. É mais um carro esportivo de adesivo, né? Você vai pagar uns 5 mil a mais, receber um carro com rodas pretas, com os emblemas escuros, com a para-choque, com alguns detalhes em black piano, com o teto em black piano. Essas coisas. Nada demais. Passo, né? Passo. É igual o Onix RS. Cara, pra que comprar um Onix RS se ele é menos equipado que um Onix Premier? Só por causa do aerofoliozinho que ele tem? Por favor, né? Por favor. Mas cada um faz o que quiser. Renault comemora um milhão de carros exportados do Brasil. Olha aí, bacana, né? Não vende no Brasil. A Renault não vende nada no Brasil, mas pelo menos exporta. Pelo menos consegue exportar, né? Um milhão de carros desde... A Renault está há 25 anos produzindo no Brasil, lá em São José dos Pinhais, no Paraná. E agora chegou, depois de 25 anos, na marca aí de um milhão... Um milhão? É, um milhão de carros exportados. Ainda bem, né? Que eles foram pra... Ainda bem que eles foram exportados. Olha. Chile, Colômbia, Haiti, Honduras, México, Paraguai, Uruguai. Só mercado de elite. Só mercado de elite. Igual nós. É isso aí. Continue exportando, Renault. Continue exportando. Esquece de vender carro aqui no Brasil. Esquece, tá? Fica aí, Renault. Vai, Renault. A Renault só quer vender Kuid, né? A Renault acha que vai só vender Kuid. Passa aí. Beleza. Vai vendendo seus Kuid aí. Vamos ver daqui a cinco anos o que acontece. Em vez de trazer o novo Renault Sandero, não. Não, não vou trazer o novo Sandro. Eu não vou, não. O novo Sandro, bonitão, espaçoso, como sempre, né? Não, não vou trazer ele, não. Vou vender só Kuid. Beleza. Vende só Kuid. Olha esse babado aqui, gente. Esse aqui saiba em muitos lugares já. FedEx. FedEx é foda, né? FedEx é aquela empresa que fede. Não. É aquela empresa que faz transporte de mercadorias. É tipo uma log da vida. Ela faz entregas de encomendas, de cartas também, eu acho. Lá nos Estados Unidos. Bem forte lá. No Brasil, eu quase não vejo a FedEx trabalhando. Talvez ela tenha uma subsidiária aqui, né? É bem comum eles comprarem em outras empresas e tal. Mas, enfim. FedEx volta a quilometragem de seus veículos em até 350 mil km. É! Tá vendo? Malandragem com odômetro não acontece só aqui na Praça do Avião, no setor aeroporto, viu? Malandragem com odômetro não acontece só no Brasil. É no mundo inteiro, bicho. No mundo inteiro. Esse processo parece que é o maior da história relacionado com adulteração de odômetro, cara. Adulteração de odômetro. Milhares de vans passaram por esse processo. A FedEx ainda usava as vans que foram adulteradas, que foram zeradas o odômetro por mais 160 mil km. Então, tipo assim, eles zeravam o odômetro e ainda rodavam mais 160 mil km. Então, a van estava com 400 mil, zerava, rodava mais 160. Aí você ia comprar essa van no leilão com 160 mil km no odômetro. Mas, na realidade, ela tinha quase 600 mil km. Nossa senhora! Que cagada, hein? Que cagada. Que cagada. É, meus consagrados. Isso aí. Desde 2011, ó. As primeiras suspeitas datam de 2011. Duas empresas estão sendo processadas, que são a FedEx e a Holman. A Holman é a responsável por comercializar os veículos utilizados pela FedEx. Ou seja, a Holman é uma empresa da FedEx. Só tem outro CNPJ, né? Pra poder... Ai, meus consagrados. Tenham vários CNPJs. Tenham. Vocês já assistem. Vocês têm que assistir Ozark. Assistam Ozark pra vocês entenderem a maravilha de ter... De possuir vários CNPJs. Olha, Volkswagen paralisa a produção em três fábricas no Brasil. Meu Deus do céu. Mas as fábricas estavam paradas, né? Mais meses atrás. Todas, né? Todas começaram a parar. Também pra dar uma pressionada no governo. Pra lançar aquele pacotão. E agora acabou. Acabou o pacote. Acabou o dinheiro do governo pra dar desconto. E a Volkswagen fechou novamente. Como assim? A Volkswagen informou que as fábricas estão paradas por conta da estagnação do mercado. Estagnação do mercado. Pausa dramática. Pausa dramática. Vamos lá? O Alexander Seitz, o CEO da Volkswagen Latin American, comentou que o varejo antecipou suas compras. Mas, nas vendas para pessoa jurídica, onde o grosso do volume está com as locadoras, ficou fora dos descontos. Isso, aqui eu tô lendo a matéria, tá? Tô lendo a matéria, que cita o CEO da Volkswagen da América Latina. Pois é, né? Esse pacote do governo, ele foi só pra PF. Foi só pra pessoa física. Ele não foi pra CNPJ. E, querendo ou não, gente, o grosso mesmo, a farra, a farra da venda de carros acontece por causa das locadoras. Acho que eu falei errado. Na verdade, existe uma farra. Existe uma farra chamada venda direta. Venda direta para locadoras, para grandes empresas. Acho que eu não posso falar que é farra, né, gente? Porque parece que as fabricantes brasileiras, elas só estão se mantendo graças às vendas diretas, né? Porque, assim, as vendas diretas para essas empresas, para frotas, movimentam, assim, pagam as contas das fabricantes, pelo jeito. Porque mesmo com essa injeção de vendas de pessoas físicas, ainda assim a Volkswagen tá paralisando a sua produção. Porque, de fato, gente, é só você dar uma olhada e olhar, pesquisa aí na sua cidade o tanto de loja de locadora que tem. E outra coisa, pesquisa aí o tanto de pessoas que pegam vários lotes de carros utilizados nessas locadoras para vender. É muito carro, gente. É muito carro, é muito, muito carro comprado para locação. Muito carro. Até 30 de junho, a de Taubaté vai ficar parada. Mas, enfim, né? Ruim, gente. Ruim, complicado. Porque, assim, se o governo, se as vendas de carros aero quilômetros voltarem a ficar, voltarem a sofrer, ficarem bem ruins, como vinha acontecendo, isso aí vai se tornando um nó. Um nó difícil de se desatar. Porque a taxa de juros está alta. O dinheiro, o povo não tem dinheiro para comprar. E aí você fica entrando ali num deco sem saída, né? Porque o povo não tem dinheiro, o dinheiro está caro no mercado, né? Porque a taxa de juros alta quer dizer o quê? Que o dinheiro está caro no mercado, o real está caro no mercado. Então, está complicado. Está começando a ficar estranho, né? Assim, uma coisa nada... Tem nada a ver com política, tá, gente? Mas quando o Ibovespa começa a subir, que é uma barbaridade, pode saber que tem alguma coisa de errada no mercado real. Está entendendo? Tem alguma coisa de errada no mercado real. Tem nada a ver com política, tá? Não estou falando nada. É só isso. Só que eu percebo. Nova Ford Ranger vende mais de 2 mil unidades no Brasil e na Argentina em 24 horas. Meu Deus, cara. 2 mil unidades. É, mas lançamento, né? Quando eles fazem o lançamento, a famosa pré-venda, abre o site, vende muito mesmo. É normal. Isso aí é normal. Não estou falando mal da Ranger. Ranger, nova Ranger, vem para... Vem para o fight, viu? A Ford já tinha melhorado muito a Ranger lá em 2016. Agora, essa nova geração da Ranger vem para arrebentar. Quero ver como que a Toyota e a Volkswagen vão responder. A Toyota acho que vai demorar no mínimo um ano para lançar a próxima geração da Hilux. Então, a próxima geração da Hilux já vai vir com... Pensada para bater a Ranger, no caso. É, isso aí, cara. 2 mil unidades vendidas. Vamos ver como vai ser o mercado da Ranger. Eu acho o projeto que a Ranger vai vender bem. No mercado de caminhonetes médias. Vai tomar o posto de primeira colocação? Bem... Talvez, talvez. Mas, cara, é difícil apostar contra a instituição chamada Toyota Hilux. É difícil. Muito difícil. Comprador de caminhonete média é conservador. Tá? É conservador. Ele vai só na mesma caminhonete. Ou é Hilux ou é S10. Para você... Nossa, cara. Você convencer um comprador de Toyota Hilux a comprar uma Ranger É igual convencer um adolescente emburrado que não quer sair de casa Aí tomar um sorvete, almoçar com a avó no domingo. Sabe? Não dá, bicho. É difícil demais. É difícil. É pior que briga política, meu. Volkswagen deve lançar nesse ano o Nivus GTS 1.4 Turbo com 150 cavalos de potência. Olha, cara, aí sim, finalmente a Vox vai lançar o Nivus potente para a galera do postinho para meter um stage, para poder colocar um downpipe, colocar um remap, um pops and bangs para poder ir lá para o postinho fumar o pendrive deles. Cara, o Nivus é muito playboy, cara. O Nivus é muito playba, meu. É muito playba. É muito... Aqui em Goiânia seria o cara que mora no Marista, meu. O cara da Ricardo Paranhos, sabe? O molequinho lá que acabou de ganhar o carro do pai na Ricardo Paranhos. Mas não estou falando que o carro é ruim. O carro é sensacional. O carro é muito bom. Muito bom, Nivus. Bacana, né? 1.4 Turbo. Esse vai ser 1.4 Turbo, 150 cavalos. 25,5 kgfm de torque. É o mesmo motor. Esse motor aí está há muito tempo já no Brasil. Os carros que vêm com esse motor vêm com o badge 250 TSI na tampa do porta-malas. É o motor das versões 250 TSI. Show de bola, né? Vai ter que ver o preço, né? Porque um T-Cross Highline já tem um preço bem elevado. Bem elevado. Tem que ver qual vai ser o preço desse GTS. Vai ser caro. No entanto, não vai ser uma versão muito vendida. Igual o Polo GTS. O Polo GTS também está mais para compor o cenário ali nas concessionárias. Agora, o Nivus GTS, eu acho que também vai ser um pouco para compor. Mas, eu vejo mais potencial de mercado no Nivus GTS do que no Polo GTS. Porque o Nivus GTS é um SUVzinho, né? Não é um SUVzinho, mas tem cara de SUVzinho. Então, isso aí ajuda muito. Ajuda muito. Show de bola, né? Deve vir aí com umas... Eles devem colocar umas rodas maiores, né? Umas rodas maiores. Escapamento em amostra. Ponteira bonitinho, ponteira cromada, modos de condução. Vai ser interessante. Notícia nada a ver. Lá na Finlândia, multaram uma pessoa em R$620 mil por estar dirigindo 30 km por hora acima do limite. Que horror, gente. Que horror. Não, foi um erro, né? Foi um erro. R$620 mil foi um erro, meu. Foi igual aquele episódio da... Todo mundo odeia o Cris, que a Rochelle é multada porque passou a 10 km acima da velocidade permitida. E aí eles descobrem que no fim que foi um erro da pistola. Da pistola do guarda de trânsito que estava descalibrada. Nesse final de semana temos Fórmula 1. Eu gosto demais de Fórmula 1. Que delícia. Temos Fórmula 1, GP da Áustria, lá no Red Bull Ring. Red Bull Ring, a casa da Red Bull. Esse circuito foi comprado pela Red Bull. Tem muito tempo já, faz muito tempo. Aí eles mudaram o nome para Red Bull Ring, lá na Áustria. E é isso aí. Nesse final de semana tem Sprint. Tem Sprint Race. E caso vocês não estejam acostumados ainda, a Fórmula 1 mudou. Mudou o formato de final de semana com Sprint. Primeiro, o que é Sprint? Sprint é a corrida curta. No sábado acontece uma corrida curta. Só que antigamente a corrida curta, ela definia o grid de largada para a corrida longa de domingo. Para a corrida oficial que acontecia domingo. A partir desse ano de 2023, tem um qualify específico para a corrida curta no sábado. E o qualify, para definir o grid de largada para a corrida de domingo, acontece na sexta. Então, vamos esquematizar aqui para vocês certinho. Sexta-feira. O que tem sexta-feira, Chanão? Sexta-feira, treino livre 1. A partir de 8h30 a 9h30, treino livre 1. O único treino livre... Desculpa. O único treino livre da semana. Sexta-feira, 8h30 da manhã. Aí, meio-dia, tem o qualify, a classificação, que vai definir o grid de largada para domingo. Beleza? Vem sábado. Sábado. 7h30 da manhã, tem a classificação para a corrida curta. Que eles chamam de Sprint Shootout. E a classificação dura mais tempo que a própria corrida sprint. No sábado, 7h30 da manhã, classificação para definir o grid de largada para a corrida curta. E a corrida curta acontece 11h30 da manhã. Beleza? Agora, no domingo, 10h da manhã, tem a corrida oficiosa. A corrida longa de 300km. Toda a corrida da Fórmula 1 tem 300km mais uma volta. E a corrida curta tem 100km de percurso mais uma volta. Bom, gente. Esse final de semana vai dar Red Bull. Não tem jeito. Essa pista é a cara da Red Bull. Com retas longas. Com muitos grampos. Muitas esquinas. Porque o carro da Red Bull é ótimo de reaceleração. Tem ótima tração. Então, é uma freadinha, curva de 90 graus e o Red Bull acelera e vai embora. E depois tem uma longa reta. O carro da Red Bull esse ano também é o mais rápido de reta. Então, tem duas coisas que a Red Bull adora. Que são curvas fechadas, reaceleração e retas longas. Então, vai ser Max Verstappen total nessa corrida. Qualquer outra corrida do ano vai dar Max Verstappen, vai dar Red Bull. Porque o carro da Red Bull está em outro planeta. Essa é a realidade. Ah, Xenão. Pode ser que outra equipe ganhe até o final do ano. Ganhe alguma corrida. Pode ser. As outras equipes podem até chegar perto da Red Bull. Mas vão chegar porque a Red Bull já deve estar pensando no carro de 2024. Faltam aí quatro corridas. Faltam três. Faltam três. Não, quatro. São quatro corridas. Faltam quatro corridas para as férias. Essa agora da Áustria, Silverstone, Hungria e Zandvoort. Lá na Holanda. Faltam quatro corridas. Então, depois vêm as férias. E com certeza, a partir das férias, a Red Bull já vai estar 100% preparando o carro de 2024. E a concorrência que lute, meu consagrado. Mas eu não gosto muito dessa corrida curta. Eu acho muito, assim... Você nem senta direito para a corrida curta. Essa é a realidade. Não vale a pena você se organizar para assistir. Porque eu gosto muito de Fórmula 1 porque parece um ritual, né? Você acorda, toma um café, toma um banho, sei lá. Sai para passear com o cachorro. Faz algum... Treina. Faz alguma coisa de manhã. Depois toma um banho, arruma e vai assistir Fórmula 1. Senta no sofá com a pipoca, com alguma coisa. Mas com a corrida curta você não consegue fazer isso. Não dá. Porque você sentou, a corrida acabou. Pelo fato de existir somente um treino livre, diferente dos demais finais de semana que tem até três treinos livres, isso aí promove, aumenta um pouco a competitividade. Porque o imprevisível se torna mais comum. Quando tem em finais de semana de sprint, aonde só existe um treino livre de uma hora, alguma equipe sempre se dá mal e outra equipe que geralmente vai mal acaba indo bem. Por exemplo, a Mercedes ganhou em 2022, né? No Brasil, a Mercedes ganhou com sobras, né? O carro dela estava muito bom para o GP do Brasil em 2022. E foi um final de semana de sprint, aonde a Red Bull não se encontrou. Na Itália, Itália 2021, a McLaren fez uma dobradinha. Na Itália. Também final de semana de sprint. Tudo bem que o Verstappen e o Hamilton se pegaram, né? Se pegaram no meio da pista. Mas também aconteceu uma coisa diferente. E assim, parece, parece que geralmente a Red Bull é a que dá uma mancada, dá uma tropeçada quando o final de semana é sprint. Quando tem somente um final de semana, só tem um treino livre para acertar o carro. A Red Bull demora um pouco mais para acertar o carro dela. É isso aí. E esperamos, então, que alguma coisa de diferente aconteça. O que eu acho muito difícil. Eu acho que vai dar Verstappen mesmo. Verstappen na cabeça. E é isso aí. Esse foi o podcast. O primeiro podcast do Xanão. Acho que foi bacana, né? Eu acho que eu gostei. Vocês aí comentem o que vocês acharam. O episódio vai estar nas plataformas de música, de podcast. Vai estar aqui também no canal, né? Aqui no meu canal do YouTube. E é isso aí, meus consagrados. Muito obrigado. Deixem seus comentários aí. O que vocês acharam. O que vocês não acharam. E muito obrigado novamente. Fiquem com Deus. Até a próxima. E que o Xanão ilumine a vida de vocês. Falou.